Nós precisamos cada vez mais estarmos inseridos no mercado financeiro, no Brasil e fora do Brasil. E para isso a gente tem que demonstrar a nossa solidez do Cicred. Tanto para o investidor que quer colocar um valor relevante aqui no Cicred como aplicação, tanto quanto um banco no Brasil que nos passa recurso de crédito rural. E a classificação de risco hoje do Cicred é as melhores do Brasil. É limitado ao chamado risco Brasil. E quem atesta essa segurança são agências de riscos internacionais, que é cada vez mais importante para credenciar o Cicred e captar recursos. O nosso modelo de negócio é consistente, pujante e é diferente no mercado financeiro, tanto digital como banco digital ou também do mercado financeiro tradicional. Mas eu falo para turma, os números são importantes, mas no final do dia é muito mais que número. Número é consequência, número é resultado, não é um fim em si mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto